Em dois aspectos da violência, a discriminação e a violência econômica. Certamente esses dois fatores afetam a população sobremaneira. E em nosso programa, definimos a violência econômica como a base de toda discriminação, seja ela social, racial, sexual, ideológica, religiosa e etc. E por que um partido político propõe a não discriminação? Propõe porque numa sociedade onde existe a discriminação, não será possível construir aquele mundo ideal. E será necessária uma mudança de conduta da população para que existe uma sociedade mais justa e mais humana. O PH propõe a não discriminação não como uma simples proposta, mas como uma proposta de atuação partidária e popular. O PH só poderá ser o grande partido de amanhã se contar com a não discriminação da população. Se existe a discriminação dentro de uma sociedade é porque ela é aceita e praticada. A não discriminação se expressa na prática, na atuação contra todo tipo de violência. Por isso, abrimos as portas para todos aqueles que queiram participar. É por isso que somos um partido sem líderes. Um partido formado de gente simples. Sem discriminações, claro. Quando alguns grupos da sociedade se apropriam da riqueza que é gerada por toda essa sociedade, eles estão produzindo violência. E essa violência econômica é o principal fator de sofrimento de um povo, porém, porque impede que ele se desenvolva e tenha uma vida digna. Cada vez que se pratica a violência contra uma pessoa, se nega a sua expressão como ser humano. É como se ela fosse se tornando cada vez menos humana por sofrer tanta violência. Muitos grupos dominantes têm tentado negar a expressão do ser humano através da opressão. E é essa opressão econômica dos países ricos sobre os países pobres que tem transformado os trabalhadores explorados em força de trabalho. As mulheres em meras procriadoras. As raças dominadas como inferiores e os países latino-americanos como subdesenvolvidos. É como se nós, os jovens, a mulher, o trabalhador latino-americanos, não fôssemos gente, fôssemos objetos à disposição de um mercado. E agora, quem é o responsável por essa situação? Nós, os humanistas do PH, não temos nenhum ressentimento contra o povo dos Estados Unidos, mesmo porque propomos o intercâmbio e a amizade com todos os povos. Mas nós temos uma diferença fundamental entre povo e governo. E é nesse sentido que nós denunciamos e declaramos. O imperialismo norte-americano é o principal inimigo da América Latina. Essa história pode ter um fim. E terá quando nós, latino-americanos, nos unirmos e dissermos não ao pagamento da dívida externa. E o que a prefeitura tem a ver com isso? Tem muito, porque em São Paulo existem 10 milhões de habitantes. E para o PH, o maior compromisso é com o ser humano. A todos vocês, paz, força e alegria. Armando Correia Armando Correia Chegou pra ganhar Voltando nele a prefeitura vai mudar Armando Correia A cebra vai dar Voltando nele a prefeitura vai mudar Os explorados sabem muito bem Esse candidato não vai enganar ninguém Preste atenção Mais uma vez Armando Correia é o candidato de vocês É o que você Armando Correia É isso aí minha gente Boa tarde Eu não vou mesmo enganar a ninguém Conclamos Os explorados para que Explorados Univos Voto não é coisa Como afirma o candidato da grande indústria Voto não é diferente Como afirma o candidato Do serviço de assistência da Alemanha Voto não é jeito Como afirma o candidato da Federação Nacional de Bancos Voto é a dignidade do explorado Explorados Explorados Unidos Jamais serão vencidos Exploradores Nossos inimigos Querem nos enganar E coagir a nós todos Na boca de urna Cada explorado é um forte É um soldado valente É um destimido Voluntário A boca de urna A boca de urna Companheiros e companheiras Expulsem dos locais De votação Os nossos inimigos Os candidatos Os exploradores E seus cabos eleitorais Exploradores Não tem vez Vão embora de uma vez Para o fundo do xadrez Nas coabes da grande São Paulo Moro milhões de explorados Em homenagem àqueles companheiros Estarei hoje Logo mais Às 15 horas Na coab de Itapevi Num grande comício político Quinta-feira Às 14 horas Estarei no viaduto do xadrez Distribuindo a zebrinha da sorte Em forma de broche E adesivo para carros e paredes Conto com a presença de todos Dia 11 Às 19 horas Reunião De todos os explorados Na rua Vergueiro 1845 No paraíso Instrução para combater Os nossos inimigos Os candidatos Exploradores Na boca de urna Quer saber o que é Pelego? Pelego é o explorador Amaciador do trabalhador A favor do poderoso patrão O nome do Pelego são três Suplicy Matarazzo Jânio Quadros E Fernando Henrique Cardoso O encerramento da campanha dos explorados Será com a passeata Às 19 horas No dia 12 Vindo do ministro da Paulista Até Aqui a Gazeta Com o bloco dos explorados da rua Convoco a todos Torcidas organizadas Do Palmeira Do Corinthians Do Santos Do Juventus Venham conosco Nesta arrancada democrática Estudantes Vigilantes Venham conosco Companheiros Na reunião democrática Assim Encerramos nosso programa População de São Paulo Nós vamos ouvir agora A síntese do pensamento Do vereador Antônio Carlos Fernandes Para essas eleições Nós estamos aqui Na prefeitura De uma das prefeituras Superquadras Hoje temos 700 prefeituras De superquadras Na cidade de São Paulo A primeira superquadra Organizada Foi esta aqui E o primeiro prefeito eleito É o nosso companheiro Gustavo Vergueiro Prefeito Gustavo Como é que você Pode Explicar A sua vontade De ter disputado A eleição de prefeito comunitário Porque você disputou Uma eleição aqui Foi? Exatamente Em 1980 Eu me candidatei Como prefeito Superquadra E fui eleito Pela vontade popular Você então E a superquadra Vem desenvolvendo Diversas atividades Inclusive já teve Grupo de compras Arborização Arborização E a varrição de rua Com esses carrinhos Que estão aqui Neste momento Este é um carrinho Que os senhores podem ver Está escrito aqui MCB Movimento Comunitário Brasileiro Prefeitura de superquadra Departamento de limpeza Aquilo que nós chamamos De organização De administração Comunitária Funciona como se fosse Um prédio de condomínio Num prédio de condomínio Você tem 500 famílias Quem é que toma Conta da limpeza? Quem é que toma Conta da segurança? Quem é que administra A vida daquelas 500 famílias? É o síndico É o conselho De comunidade E por isso Que o prédio Está sempre Em ordem Sempre limpo Existe segurança No prédio É esta imagem Que nós queremos Transportar Para toda a nossa Cidade de São Paulo Dividir a cidade de São Paulo Em duas mil Prefeituras de superquadras Em dois mil Condomínios horizontais Em cada uma delas A população se transforma Num conselho de comunidade E elege a sua diretoria Que é o prefeito O vice-prefeito Secretário Tesoureiro E tem os seus departamentos Tem o departamento fiscal E por falar em departamento Nós temos aqui O doutor Aldo Colassurdo Que também é morador Desta superquadra E ele é diretor Do departamento De limpeza Né Aldo? Gostaria que você falasse Sobre quantos carrinhos Vocês tem Como é que vocês Mantém isso daqui Atualmente Nós contamos Com dois carrinhos Desses Que varrem Várias ruas Aqui da Vila Mariana Infelizmente Nós não temos Verba da prefeitura Senão nós teríamos Muito mais carrinhos Desses fazendo Esse serviço Se nós formos eleitos Nós vamos As superquadras Continuarão Como movimentos De comunidade Não vão ser Órgãos municipais Mas vamos fazer Convênio Viu Gustavo? Prefeito Se nós nos elegemos Prefeito de São Paulo Você vai ter Verba da prefeitura Nós vamos fazer Convênio com a sua Superquadra E com todas Superquadras que desejarem Com todas Superquadras de São Paulo Para vocês terem dinheiro Para cuidar da segurança Vocês vão ter dinheiro Para manter a varrição Da rua Como vocês estão fazendo E também para Arborização Nós estamos aqui Ainda na primeira Prefeitura de superquadra Criada na cidade de São Paulo Essas árvores aqui Nós estamos na rua Humberto Primo Aqui não tinha árvore Nenhuma Era uma calçada Completamente Seca Hoje tem Essas árvores todas Como tem em todas As prefeituras de superquadras Daqui da região Foram duas mil Árvores plantadas Pela própria comunidade Doutor Nelson Reis Nós já estivemos lá embaixo Com o prefeito Gustavo E o doutor Aldo Colassurdo Então você dá uma orientação Geral para superquadras daqui Sobre o programa de arborização Exato Dá uma orientação Em todos os plantios E em todos A parte que é De manutenção também Se eu me eleger Prefeito de São Paulo Hoje nós temos 700 prefeituras de superquadra Nós vamos fazer A comunidade fazer O que vocês estão fazendo Aqui em Vila Mariana E outras superquadras Estão fazendo por aí A própria comunidade Administrar Aquilo que está Na frente da sua casa Aquilo que está No seu quarteirão É isso aí São Paulo Uma proposta séria De conciliação Das diversas correntes Que disputam essa eleição Vem com a gente População de São Paulo Estamos hoje A poucos dias das eleições Esses poucos 3 minutos e 45 segundos Que nos foram dados Para falar Estão se exaurindo Mas eu quero Que permaneça Na consciência de você Eleitor de São Paulo A mensagem Da democracia cristã A necessidade Da renovação A rejeição Aos políticos profissionais Plantem Agora Uma semente Porque a nossa sociedade Precisa Mais do que nunca De uma nova geração De políticos Eleitor de São Paulo Sei que você Tem acompanhado A minha luta O meu esforço Sei que você Tem me visto Em meu carro de campanha Atravessar a cidade Em todas as direções Todos os dias Hoje Conheço Todos os bairros Não há bairro Por menor Por mais distante Ou mais carente Que seja Que eu já não tenha visitado Em todos eles Tenho caminhado Olhando Sentindo de perto Seus problemas Suas dificuldades Conheço a cidade toda E em todo lugar Encontro a mesma realidade O desinteresse E a inoperância Da administração municipal A cidade Está parada Abandonada Lixo nas ruas Esgotos a céu aberto Espalhando sujeira Mal cheiro E doenças E nos corvos Nada foi feito E queira Deus Que este verão Não seja chuvoso Porque se for Teremos Provavelmente As maiores enchentes Dos últimos tempos E as escolas Quebradas Nos postos de saúde Nada 6 mil quilômetros De ruas Sem asfalto Com lama Barro Lazer Nenhum Transporte Ruim Caro e pouco E insegurança Absoluta Assim Quando o candidato Oficial Afirma Que se vencer As eleições Administrará a cidade Como o prefeito Atual Está afirmando Que não vai fazer Nada Absolutamente Nada Chega Chega O exemplo De 1982 Chega De promessas Não cumpridas Eleitor de São Paulo Vamos abrir Novos caminhos É possível Nós o podemos Está ao nosso alcance Vamos administrar São Paulo Com sinceridade Trabalho Decência Determinação E vontade Muita vontade Eleitora de São Paulo É por isto E para isso Que preciso Do apoio Do seu voto E da força Das suas esperanças Eu Estou fazendo A minha parte Preciso que você Faça A sua Música 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 Para a prefeita em 15 de novembro é Imael, o candidato da renovação Ei, Imael, um democrata cristão Para a prefeita em 15 de novembro é Imael, o candidato da renovação Nossa São Paulo não suporta mais, a violência na cidade abandonada Vamos transformar pra viver com o Imael, o povo vai vencer Ei, Imael Chegou a hora da honestidade, do trabalho, da saúde e educação O Jânio vai voltar com a vassoura, pra acabar com a corrupção O povo vive na intranquilidade, em São Paulo ninguém tem mais segurança Com tantos marginais andando a solta, Jânio Quadros é a única esperança Há muitos e muitos anos, um deputado federal ocupou a tribuna A Câmara ainda estava no Rio de Janeiro, para indicar uma conta minha na Suíça E foi minucioso, deu o número da conta e o valor da conta Imediatamente eu fui a um tabelhão e passei uma procuração para que sua excelência Levantasse o dinheiro e fizesse presente ao Partido Comunista Porque ele era do Partido Comunista É claro que o partido não recebeu um níquel Agora, o deputado Toscano subiu à tribuna da Assembleia Legislativa Para a mesma infâmia No caso do deputado Toscano, eu não entendo Ele sempre foi familiar da minha casa E se tornou meu inimigo de forma unilateral Eu não sou inimigo de Sua Excelência Sua Excelência que parece ter jurado inimizade a mim E fala desta conta E fala desta conta citando mal os elementos todos Porque atribui a notícia à Folha de São Paulo E a Folha de São Paulo não aceita responsabilidade Diz, e diz com razão, que o que fez foi reproduzir uma notícia do Correio Brasiliense Eu quero que os senhores observem, se é possível Que a fotocópia da suposta conta não tem nome nenhum Nenhum nome Nenhum número Pode ser minha Como pode ser de um chefe da Papua Ou da Nova Guiné Pode ser de um monge budista Minha não é Pois bem A Folha republicou A notícia do Correio Brasiliense Logo depois Com a seguinte ressalva Do senhor Tarso de Castro Não tenho nada a ver com o assunto Só trato de republicar matéria do Correio Brasiliense Em sua edição de 9 de julho de 1982 Muito bem Como se trata de honra E a honra não é minha A honra é do povo A que está a procuração Que eu lavrei agora Lavrei Dia 18 De setembro Deste ano Isto é Alguns dias Há muito poucos dias A favor de Augusto Toscano Para que em nome do otorgado E como se ele otorgante fosse Levante o saque em qualquer banco da Suíça A importância de 435 mil dólares americanos Que estariam depositados em nome do otorgante Valendo a presente otorga Para que o Supra referido procurador Faça uso dos mesmos poderes Perante qualquer banco De qualquer país da Europa Antilhas Ou ainda dos Estados Unidos Américas do Norte Podendo dar quitação através de recibos Ou outra forma qualquer E podendo outro sim Doar as importâncias sacadas Ao partido do otorgado PMDB E ao seu novo aliado Partido Comunista do Brasil Podendo ainda Subestabelecer A presente do todo e em parte Sem reservas para si É assim Que eu reajo Porque quero ser O prefeito de vocês Não um prefeito apenas Chegou a hora da honestidade Do trabalho, da saúde e educação O Jânio vai voltar com a vassoura Pra acabar com a corrupção O povo vive na tranquilidade Em São Paulo ninguém tem mais segurança Com tantos imaginários Os adversários estão contratando mercenários Para agir no dia da eleição Precisamos de 100 mil voluntários Para a operação Boca Diurna Do dia 15 Inscreva-se Entre no Exército da Democracia São Paulo precisa de você Na Zona Leste Fernando Henrique Conversa com o povo Sobre as necessidades da região Eu estou aqui Às margens do rio Ticoatira Com os moradores da região Aqui da Penha e do Cangaíba Porque isso é uma velha reivindicação De toda essa região A Penha É como se fosse uma ilha Ela está cercada Por um lado Pelo Tietê Depois pelo Aricanduva O Gamelinha O Rincão E aqui o Ticoatira E o que aconteceu Foi o seguinte As administrações passadas Não tiveram cuidado Com a população Fecharam o rio Mas fecharam mal Fecharam só pra embelezar Lá na frente Então aqui Aquela terra Que nós estamos vendo Lá adiante É uma terra Que impedia A vazão do rio As águas não podiam correr E porque as águas Não podiam correr Inundava toda essa vasa Que aqui está Então o que a administração Covas fez? Retirou a terra daí Já não tem um perigo imediato Mas agora Vai caber a mim Como prefeito Continuar essa obra Nós vamos fazer Mais 700 metros De regularização Desse rio Na nova técnica De céu aberto E sabe quanto custa isso? Muito menos Do que custava antigamente Eu tenho mais Isso aqui Tem que ser jardinado Nós vamos recuperar Essa área E fazer 300 mil Metos quadrados De área de lazer Aqui tem um campinho De futebol Estão jogando a pelada Na lama Nós não vamos Cobrir tudo Botar cimento Que não é bom Mas nós vamos botar grama Vai ser uma coisa Mais bonita Isso é muito importante Que é uma nova filosofia Uma nova maneira De trabalhar Mas é preciso que o prefeito Venha sentir o que a população quer Quando houve inundação O Mário Covas esteve aqui Eu espero não voltar Pela razão da inundação Que nós vamos corrigir Nós vamos pegar Nós vamos pegar todas Essas várzeas de São Paulo Especialmente aqui Na região da Penha Do Cangaíba E tenha confiança Eu confio em você Pode confiar em mim Porque juntos Nós vamos acabar com isso Porque não tem cabimento Aqui Esta favela Que está aqui Às margens do Rio Em primeiro lugar Precisa arranjar Condição melhor Para esse pessoal Porque aqui É uma área de risco É uma área Que nós temos que deixar Para realmente Havendo inundação Ao invés de destruir a casa Ir para o campo É assim que se faz Porque é importante Como é que pode deixar Uma escola Numa área de inundação Uma casa Como é que você me falou O nome da rua Serquilho, não é? É, na rua Serquilho Onde eu moro No número 195 Dia 23 de janeiro De madrugada Deu 1,70m de água Dentro da minha casa Acabou com tudo Perdi tudo que eu tinha Então Eu acho que O único prefeito Que esteve aqui Foi o Covas Hoje nós não temos Mais enchente Por exemplo Hoje está chovendo Você está vendo Que o dia está chuvoso Ontem choveu Já uns 3 dias que chove E está essa maravilha Que está aí Não tem enchente O povo que mora por aqui Não tem problema com a água Né? Porque no passado Isso para nós Era um verdadeiro inferno Porque a água invadia Todas as casas Todos os barracos Como você sabe Tem uma favela logo ali E isso era um horror Para o povo que mora aqui Porque nós perdíamos Toda a alimentação A roupa Os móveis A gente perdia tudo Ficava sem nada Ficava na rua Nós do PMDB Estamos acostumados Aos desafios As dificuldades Um partido Nascido de baixo Para cima Nascido das suas bases Nascido do apoio popular Evidentemente Não teme dificuldades E não teme desafios Por isso que nós estamos convencidos Dentro do nosso coração Dentro do nosso sentimento Da vitória do PMDB No próximo dia 15 de novembro Da vitória do Fernando Henrique Que será escolhido Pelo povo de São Paulo Prefeito Municipal Afinal Eu acompanhei esse partido Desde o começo Na criação dos diretórios No interior e na capital Naquele momento difícil Estes companheiros assumiram Um risco extraordinário E criaram o partido Estes companheiros Derrubaram a ditadura Derrubaram o autoritarismo Ora Se nós derrubamos o autoritarismo Numa época difícil Não vai ser agora Que nós não vamos derrubar O poder econômico O poder dos banqueiros O poder dos poderosos Contra o interesse do povo O PMDB vai ganhar outra vez Para isso nós estamos aqui Conclamando os nossos companheiros Para aquele trabalho Que todos conhecem E que nós chamamos de boca de urna Trabalho nos dias Que antecedem as eleições Trabalho no dia das eleições Nós temos 780 pontos de votação Estamos conclamando Organizando lá na rua 13 de maio No nosso diretório Os companheiros de todo o estado Prefeitos, vereadores Que virão aqui em São Paulo E os companheiros Dos nossos diretórios O povo de São Paulo Para que no dia da eleição Todos estes companheiros Estejam na rua Estejam nos pontos de votação Para que nós possamos Relembrar a frase Que eu tenho dito sempre Este partido não perde eleições Eu, Dias Gomes Com a responsabilidade De fundador De Asa Branca Venho a público Enunciar Os últimos resultados Das pesquisas realizadas Lá em Asa Branca Pelo Instituto Asabranquense De opinião pública Esse resultado é o seguinte 85% para Fernando Henrique Cardoso 5% para Suplicy E 0,1% para Jânio Quadros Só quem votou em Jânio Quadros Foi o Beato Salú Que é maluco Até o cego Jeremias Que vê longe Votou em Fernando Henrique Porque você não vai votar Eu adoro o vampiro Me arrepio toda quando vejo um Mas só em Asa Branca Prefeitura não é lugar de vampiro É lugar de Fernando Henrique Cardoso E ele vai ganhar Pela 21ª Primeira vez Estou percorrendo Todo o Brasil 23 estados E dois territórios Acabo de chegar Do Nordeste E trago de lá Dois Nordestinos Pedindo que Traga a você Aos seus parentes Aos seus amigos Traga um apelo No sentido de que Prestigie o Nordeste Prestigie O governo Sarney Votando em Fernando Henrique Para prefeito De São Paulo Tancredo Neves Afirmou Que não pode haver Nova República Sem um novo Nordeste Este é um compromisso Do governo Sarney Este é um compromisso Sagrado Do PMDB Acabar No Brasil Com Com a desigualdade Entre o Nordeste O Norte E o Sul Do país É preciso Que você Com o seu crédito De confiança Neste novo passo Que temos que dar Em eleições da importância Como da capital de São Paulo Demonte que confie No sentido de que Esta política A favor do Brasil A favor do teor social Do governo A favor do Nordeste Ela se realiza E isto significa Votar no PMDB Senhor Presidente O senhor já viu Os novos resultados Na pesquisa São preocupantes Senhor Presidente Eu já disse Que não quero comentar Pesquisa E também Que não recebo Imprensa Fora daqui Senhor Presidente Eu não sou da imprensa Eu sou da juventude Janista Alco religionário Pois fique sabendo Fique sabendo Que Pesquisa O senhor Está cinco pontos A base Estou me lixando E digo mais Tenho tanta certeza Da vitória Mas tanta certeza Da vitória Mas tanta Que até já marquei A data da renúncia Fernando Henrique Pelas suas qualidades Pessoais Pelo seu passado E pelas posições Que vem defendendo Garante o avanço Democrático Pelo qual o povo Brasileiro E sobretudo PT Tem lutado Sou petista E por isso Vou votar em Fernando Henrique Cardoso Sabe quem Assina Essa declaração? Nada mais nada menos Que Madre Cristina Aquela que nós Admiramos Por uma vida Inteira Dedicada ao povo Junto do povo Sofrendo com ele Lutando com ele Não há dúvida Que Madre Cristina Conhece muito mais Do que o povo Precisa Do que qualquer um De nós Madre Cristina Conhece muito mais Onde é que está O perigo Para a gente Não continuar O nosso caminho Madre Cristina Tem a sensibilidade A humildade E a sincera Devoção Ao trabalho Junto com o povo Por isso A importância Dessa declaração Ela é petista E ela vai votar Em Fernando Henrique Cardoso Eu estou conversando Com você Companheiro e companheira Do PT Por que que a gente Vai brigar? Por que que a gente Está aqui Fingindo que a democracia Já está segura Não está não A democracia Só vai se assegurar Com Fernando Henrique Na prefeitura É mais um passo Que a gente vai dar Para que que a gente Vai alimentar O adversário Pensem nisso Por favor Pensem no que a Madre Cristina Nos deu de lição Fernando Henrique É o nosso prefeito Este é o partido social cristão Que tem como candidato a prefeito Rivail de Ovidio Lembre-se Rivail de Ovidio Número 20 Gente do meu tempo Raciocine comigo Como é possível Que alguém Possa ficar Neste país Em crise Sem trabalhar Dos 44 anos Aos 68 anos De idade Como morou Como se transportou Como comeu Afinal Como viveu E alguém conseguiu isso E muito bem Ah Você que trabalha Dia após dia Viaja muito Ah viaja Por vezes Se banha nas águas Poluídas De nossas praias Porém Quem nunca trabalhou Consegue viajar Confortavelmente Pela Europa E pelos Estados Unidos Mas este caso Está explicado Definitivamente A Varig A Varig Paga tudo Eta companhia Boazinha Apesar Desta explicação Convincente Fica uma indagação Maior A Varig Possui também Navios transatlânticos É gente do meu tempo É preciso apenas Uma sugestão Que os homens Desse país Tomem mesmo jeito Por isso estou Com Rivaio de Ovidio Para prefeito Honesto Competente Moderno E sobretudo Corajoso Onde está você Franco Montoro Onde está sua polícia Onde estão suas viaturas Onde está seu governo As famílias Estão presas Dentro de casa Em São Paulo Enquanto isso Você vai assistir Missa Rezada pelo cardeal Na casa de detenção Você não foi eleito Pela população carcerária Você foi eleito Por este mesmo povo A quem hoje Você abandona Você está alimentando Os trombadinhas Os traficantes Os estupradores O povo Montoro Está morrendo Nas ruas de São Paulo Os marginais Estão entregando Tóxicos Para as nossas crianças Através das vidraças Das escolas O povo está sendo Assaltado Morto Nas ruas de São Paulo Nos bairros Nos bairros mais distantes A população está pagando Pedágio Para ir ao trabalho E dele retornar Ou paga Ou morre Na central do Brasil Os trabalhadores São assaltados E jogados Para fora Das composições Onde está você Montoro Onde está sua polícia Onde está seu secretário Da segurança Onde estão suas viaturas Onde está seu governo As famílias Que o elegeram Estão presas Dentro de casa O povo Está morrendo Nas ruas E onde está você Montoro Deliciando-se Com as regalias Do poder Passeando No seu ônibus Milionário Voando No seu jatinho Sonhando Com a presidência Da república Põe a polícia Na rua Montoro Proteja este povo Defenda Os trabalhadores Resgate A honra Desta cidade Onde está você Franco Montoro Boa noite E até logo Fala o Pedro Geraldo Costa O homem que o povo gosta E o Zito O nosso querido Doutor Zito O meu vice Estimado Esta joia De criatura Com seus filhos Aqui Olha que bonito Mas bonito também É meu filho Não é só os deles Este é o Francisco Reinaldo Dá um senhor Boa noite Boa noite Telefectador Apresento Uma parte Da minha família E estamos com Pedro Geraldo Costa Isso Aqui também é uma parte Eu tenho seis filhos E dez netos Bem meus amigos Nós queremos hoje Um programa de agradecimento De agradecer Mas antes Está todo mundo aqui Preocupado Porque eu estou usando A gravata Pelo avesso A cidade inteira Quer saber Olha Eu vou mostrar Por que Vira-se E todos leem O lado direito É Pedro para prefeito Se tem o telescópio Na cidade O espelho Que diz O rosto é seu O voto é meu E outras ideias Que nós lançamos Como a vara Tem uma vara Entre as árvores Cheia de alpiste Embaixo A placa E os passarinhos Ficam todos lá E todo mundo lento Pedro para prefeito Quero agradecer A todos vocês A vovó A mamãe O papai Todos Pelas manifestações Na rua Buzinas Bibi Todo mundo levantando o dedo É o Pedro Já está com o rostinho De prefeito Vai ser eleito O senhor já ganhou Tio Pedro Bem eu trouxe até aqui Esta luta Sem propaganda Sem papelzinho Mas não adianta papelzinho O que precisa É a mensagem Nós já demos O nosso programa E a parte do programa Com a cidade desse tamanho Tem uma lista telefônica enorme Não pode ser Num caderninho De 90 páginas Temos é que mostrar Muita coisa E trabalhar Desde o dia 16 Vencemos E já começamos A trabalhar Meus amigos O nosso programa Foi de lealdade De sinceridade De humildade Sinceridade Fé Esperança E coragem Foi isto Que nós transmitimos É a defesa Da família E todos vocês Ficaram responsabilizados Com a nossa campanha É verdade Não façam Como aquela gente Toda Que quando Cristo Passou na terra E Pilatos Perguntou Barrabás O Jesus E o povo Condena Jesus Solta Barrabás Não Vocês não vão Responder assim Não sou Jesus Mas a minha mensagem Tem raízes Na pregação Do Cristo Tem raízes É tudo um cristianismo Então meus amigos Respondam ao nosso lado É Pedro para prefeito E nós lutaremos Dia e noite Para acabar Com as favelas Vamos então Minha gente É festa Quero festa Em todos os bairros Nos convidem Quero ir em todos os bairros Façam uma festa Com esta festa Terá este nome Cantem comigo Sempre no meu coração Pedro ganhou a eleição Aprenderam? Então todo mundo Sempre no meu coração Pedro ganhou a eleição Eu queria beijar suas mãos Vovó Crianças Já Quantos anos tenho mais de vida? Oito? Dez? Seis? Não luto por mim Por posição Não sou um homem Simples Humilde Não tenho inveja Francisco Rossi Francisco Rossi Francisco Rossi Para São Paulo melhorar Francisco Rossi Francisco Rossi É nosso amigo Francisco Rossi Está em nossos corações Com todo amor Nós cantamos pra você E o seu nome Nós não vamos esquecer Rossi para prefeito Rossi para prefeito Rossi para prefeito Rossi para prefeito O povo de São Paulo O povo de São Paulo quer renovar E a renovação é Francisco Rossi Com o Partido Comunitário Nacional A 15 de novembro eu vejo a Francisco Rossi Prefeito de São Paulo Um homem capaz que muito vai lutar por você Rossi para prefeito 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 Bom gente Outro problema da maior gravidade No meu entendimento É o problema da saúde O povo brasileiro É um povo doente Um povo Que não tem assistência médica Um povo nervoso Porque procura Assistência médica no Inamps E não tem aquela assistência Que merece Uma das propostas Que eu tenho E a saúde Deve ser uma das metas Prioritárias do meu governo É a criação De uma fundação Municipal de saúde Aqui em São Paulo Quando prefeito Da cidade de Osasco Eu criei A primeira fundação Municipal do Brasil A FUSAM E é isso Que eu pretendo fazer Aqui em São Paulo Eu entendo Que hoje Por exemplo A prefeitura investe Aproximadamente 300 bilhões Na área da saúde Essa capacidade De investimento Se esgota No momento que acaba A disponibilidade Orçamentária Ora Nós vamos ter condições Com a fundação de saúde De viabilizar convênios Com entidades particulares De fazer convênios Com Inamps Porque sabemos Que 90% Da clientela Que é atendida Pelo Inamps Pelos próprios Da área da saúde Aqui em São Paulo Atende Gente do Inamps 90% Ora Nós pretendemos Combrar essas consultas Do Inamps Vamos até dar de graça O remédio Para o previdenciário Vamos dar o melhor Atendimento possível Para o previdenciário Mas vamos cobrar Isso do Inamps Como a FUSAM Faz lá em Osasco Isso significa o seguinte Nós teremos condições Ilimitadas De investir no campo Da saúde Hoje 300 bilhões Pela prefeitura Poderemos ter 600 bilhões 900 bilhões 1 trilhão de cruzeiros Ou seja Investindo na saúde Nós teremos um povo sadio E um povo sadio É um povo alegre Denunciei o candidato Melancia Denunciei o candidato Melancia Denunciei Denunciei aqueles Que tem vergonha De assumir O que são Este é um alerta A família de São Paulo A você que é pai A você que é mãe A você meu amigo A você minha amiga Estão tramando Apostando na divisão E na destruição Da sociedade Para submeter o país A uma ditadura Agora de esquerda O que vemos hoje A família sendo desagregada Pela imoralidade Mais de um milhão E meio de crianças Carentes e abandonadas Jogada no caminho Da fome Da ignorância E da violência A juventude Está sendo encaminhada Aos vícios A maconha E as drogas De todo gênero A mulher está esquecida Sem que lhe dê As condições Que impõe a justiça A iniciativa privada Em especial a pequena E média empresa Cerceada pela estatização A insegurança geral Cria-se um pseudo E demagógica política De direitos humanos Só para os bandidos Esquecendo-se das vítimas Promove-se a descrença E a crise de autoridade Incentiva-se E acusa-se A corrupção E os escândalos Mas não se dá A devida punição Aos culpados Não se dá cadeia Aos corruptos Tudo isso enfraquece E desagrega a sociedade Tudo isso prepara o país Para a dominação E a escravização do povo Para a escravização do país Não vamos permitir Que o Brasil Se transforme Num braço de Moscou A hora exige Reformulação e ação Vamos juntos Construir uma sociedade Forte Coesa Justa e humana Que verdadeiramente Assuma os destinos do país A democracia se faz Com o povo participando E não com o governo Tutelando E estatizando Vamos juntos Restaurar os princípios Éticos e morais Da enxovalhada Política brasileira Vamos juntos Lutar pelos direitos Mais sagrados Daqueles que Com o seu suor Trabalhem Em prol da grandeza Da pátria Vamos juntos Superar E solucionar Esses problemas Essas questões Não se resolvem Com discursos E artistas Em palanques eleitorais Mas com trabalho Muito trabalho Deixemos Os espetáculos Aos artistas Amigo Todo mundo Estava pensando Que o candidato Do governador Era candidato A prefeito De São Paulo Mas pelo que Estamos vendo Ele é candidato A prefeito De Asa Branca Será que Em Asa Branca Eles precisam De mais melancia Espera aí Chega de brincadeira A hora exige seriedade Não vamos fazer Da administração Da coisa pública Um espetáculo de circo A certos políticos Falta dignidade Falta vergonha Falta pudor Pense bem Em 82 Elegeu uma esperança Que se transformou De um pesadelo Não erre outra vez Vote no 22 O partido liberal Rui Cordo E Renato Barufaldi Chegou a hora De eleger Prefeito O homem é O outro Mas não sabe o que é São Paulo inteira Vai votar Experimente Suplência É diferente De tudo E tá aí Nem caranca Nem chapa branca Nem trambique Nem alambique Nem forças ocultas Nem tão cultas A nossa campanha Não será assim O povo já está cansado Eu tenho sentido De tanta gritaria Se ficar tão bravo Se fazer caras feias Resolvessem o problema Os que nos últimos 21 anos Têm dito que eu prendo E arrebento Teriam já resolvido Os nossos problemas A nossa administração Será uma coisa limpa Nós queremos fazer com que Cada pessoa na cidade Se sinta participante Do processo de decisões Nós queremos Que haja Uma participação popular Criando instrumentos Dessa participação popular Como a eleição direta Do administrador regional A eleição de um conselho De representantes do povo Em cada área administrativa Da cidade E o que será Uma administração aberta Transparente A qualquer momento Que você quiser saber Uma informação Que seja do interesse público Na administração Você imediatamente terá Por exemplo Se você quiser saber Se há uma oportunidade De emprego Em qualquer organismo Da prefeitura Seja para um auxiliar De enfermagem Para um motorista Para um engenheiro Para um médico Bastará você ir A uma administração Regional E lá Porque colocaremos Um terminal de computador Em cada administração Regional Obterá A informação precisa Você poderá No banco de dados Verificar Há algum emprego Para a minha especialização Para as minhas Possibilidades profissionais E não precisará mais Procurar Um parlamentar Um vereador Um deputado Um senador Porque nós queremos Terminar com este tipo De apadrinhamento O representante do povo O senador O deputado Vereador Precisa dedicar As suas energias Para outras coisas E não ser um agente De empregos Isto Numa democracia Deveria ser um direito De cada um Saber se há uma oportunidade De emprego Em cada lugar Se o PT tivesse Uns mil Eduardo Não só era bom Para o PT Como era bom Para o Brasil Experimente A grande maioria Ele está na profissão Ele está na profissão dele Entende? É um super profissional Quando foi o caso Coroa Brastel Que eu resolvi Levar a fundo E denunciar Com muita paciência Persistência E tudo E eu esperava Do PMDB Que não apenas Me ajudasse Na investigação Do caso Coroa Brastel Mas também Que fizesse Uma bateria Quer dizer Cada parlamentar Um pudesse Investigar Em profundidade Do caso Com o caso Capeme Outro O caso Do grupo Delphine Com o BNH Outro O caso Baumgartner Mas com tal Profundidade Que eu imagino Se nós tivéssemos Feito isso No ano passado Muito provavelmente Teríamos conseguido Conquistar as eleições Diretas Porque o regime Não teria como Aguentar O governo Figueiredo Teria que conceder As eleições Diretas E até Muito provavelmente O próprio Tancredo Neves Teria sido eleito Mas por eleição direta E com outra Composição de forças Entretanto O que eu senti Foi aquela tendência De colocar panos quentes Experimente Supre-se É diferente De tudo Que está aí Desde quando Para a gente Falar a verdade Precisa gritar Não é? Fazer Menacer Nesse país A cara E a coragem Soltar o mal Pela raiz Governar Sem querer Levar vantagem E ser feliz Eu acredito sinceramente Na possibilidade Da construção De um regime Onde as pessoas Não se degladiem Para sobreviver Onde as pessoas Possam Procurar A melhoria do outro Do bem estar Sem pensar unicamente Em si próprio Experimente Supre-se É diferente De tudo Que está aí Contando com a força Da Marta E dos meus filhos Eu tenho uma força Muito maior Para fazer o que eu faço Experimente Supre-se É diferente De tudo Que está aí Experimente Supre-se É diferente De tudo Que está aí Experimente Sítular Eu microscopica Eu Saul Eu appetite Eu 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 U Eu Eu Eu